Ressabelece pra mim um sinal com o Tomás, por favor? A gente falava aqui da mulher que foi espancada, amarrada, insediada na tarde de segunda-feira, conhecida como ontem, né? Chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu e o Tomás vai repercutir isso no momento que eu te falava, Tomás. A gente vai falar de Caratinga, não é de uma grande capital, né? E um crime tão bárbaro como esse. Bom dia, Tomás. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. É isso mesmo, Nico. Um crime que chocou a população de Caratinga. A morte da Juscelia César, de 20 anos, muito nova. Uma pessoa que deixou três filhos. E você vai entender a dinâmica desse crime bárbaro em que a polícia foi chamada para atender essa ocorrência na rua Márcia Maria, lá no bairro Vale do Sol, em Caratinga. E ao chegar no lugar, encontrou a mulher ainda em chamas de comédia. Segundo informações, ao acudir essa mulher, eles descobriram que ela estava amarrada, tinha um plástico na cabeça. Então, vários sinais ali que ela foi torturada antes de ser incendiada. Ela teve 70% do corpo queimado, queimaduras de primeiro, segundo, terceiro graus. Ela chegou a ser atendida lá no hospital Irmã Denise, mas não resistiu aos ferimentos que foram muito graves. E segundo informações, horas depois, a polícia fez algumas dirigências na região e conseguiu prender uma suspeita, uma mulher de 30 anos de idade, mas que negou a autoria do crime. Então, a polícia tem essa mulher presa e agora vai tentar investigar para saber se realmente foi essa mulher de 30 anos. E se teve o cunho passional nessa história, já que uma mulher de 20 anos morta por outros de 30 anos de idade. E, segundo a rede de boatos naquela região, contou que ela poderia ter tido um relacionamento com o ex da de 30 anos. Então, a polícia quer apurar tudo isso para descobrir se é verdade e realmente cumprir a lei sobre essa pessoa, que é a principal suspeita de ter matado com rituais, viu, requintes de crueldade, Essa menina de 20 anos que deixa três filhos, segundo informações, o mais novo, ainda de meses. Então, o que aumenta mais a gravidade deste crime na tarde de ontem, lá em Caratinga, no bairro Vale do Sol. Me comentes. É triste, né, Tomás? Bárbaro. Com todos os requintes possíveis de crueldade. Todos os requintes possíveis, né? Ah, mas foi por isso, por isso. Não há motivo. A justiça quer saber a motivação, naturalmente, né? Para a formalização do crime envolve isso, né? Materialidade, autoria, é a motivação. É, mas a motivação é para efeito do processo, né? Da formação da culpa, para entender a dinâmica do crime. Mas a gente, no senso comum, sabe que motivo nenhum justifica uma pessoa tirar a vida do outro, né? Ainda mais dessa forma, barbaramente, né? É muita fúria, é muita raiva, é muito tormento, é muito descontrole, é muita desinteligência emocional. Falava isso pela manhã com alguns colegas aqui na TV, que as grandes empresas vão contratar daqui por diante. Não são aquelas pessoas bonitas e que têm currículo avantajado, mas são as pessoas que têm inteligência emocional, que sabem lidar com situações de adversidade. Reparou, Lamonier, que as pessoas não gostam de ser contraditadas, contrapostas, a maioria faz bem sim, né? É típico de pessoa que não foi corrigido quando criança, né? Eu, quando criança, se eu fizesse um trem errado, a panela comia na minha orelha. Aquela folha de babosa, que esse trem lá é qualquer tipo de planta. Folha, é, é galho de goiaba. É, foi criado na periferia, né? Se eu chegasse em casa com um carrinho que não era meu, aí dá minha mão, apanhava demais. Tinha que ir lá devolver e falar, me desculpa. Quer dizer, as pessoas hoje, qualquer coisa que é a contra gosto, a pessoa só consegue refutar com violência. E vai para todas as áreas, profissionais, políticas. O povo está com um tormento emocional absurdo. Veja bem que nós estamos falando do leste de Minas, Caratinga. E a vítima foi espancada, amarrada, incendiada. Colocaram sacola na cabeça. Não, quando eu cheguei com essa aí, eu tomei essa informação aqui na TV, eu converso muito com o Júnior, o diretor, o Buqueque Júnior. Quando ele fala, Nico, olha esse caso, ele vai me contando, você acha que você está lidando com um crime de guerra, sabe? Crime de tortura, da época da barbárie, como a Gisele Ferreira falou aqui ontem, parece que você está falando de uma grande capital. Não, você está falando do leste de Minas, de Caratinga, onde quase que a maioria das pessoas conhece umas às outras, né? Dado o tamanho geográfico, né? A dimensão territorial da cidade que é pequena. Nossa, a gente fica sem palavras, né? Sinceramente. Foi até socorrida, né? Mas o bombeiro fez a parte dele, né? Socorreu, levou para o hospital, mas aí como é que faz? Chegaram lá, a pessoa ainda estava com fogo ainda no corpo. Muita crueldade. A pessoa está no meio de um fogo, amarrado, sem poder se livrar. Isso é que é fúria, isso é que é dizer assim, eu vou te dar a pena de capital, a pena máxima. E olha que no Brasil, a pena de morte é proibida, hein? É proibida. A auto-tutela também é proibida. A gente não pode ficar reclamando os direitos da gente assim, na esfera penal, não. Esfera penal é por conta do Estado. Ação penal pública.